Música Da Fraco Auditório Os grandes nomes da nossa música popular no Brasil Vamos receber aqui muita gente maravilhosa Chegando no Seu Teresor Nesse instante Passamos a presentar A partir de A partir deste instante no nosso programa Música 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 Não sou de nada, vida cogitada, pelo exorciado, um passo pro além. Música 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 Música